A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial nesta segunda-feira, dia 4 de setembro, para celebrar os 50 anos de fundação do Cefide, o Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da UDESC. A unidade contabiliza mais de 10 mil alunos formados bacharéis e licenciados em Educação Física e bacharéis em Fisioterapia, além de mestres e doutores. A iniciativa de prestar a homenagem foi do deputado Mário Mota. Eu quero crer que muitas pessoas não saibam que a minha área de formação é a Educação Física. Curiosamente, eu completo esse ano 50 anos de formado, ao lado dos 50 anos do Cefide. E embora eu tenha feito faculdade no interior de São Paulo, eu cheguei em Santa Catarina quando o Cefide completava um ano de existência. Vim trabalhar na Secretaria da Educação aqui em Florianópolis, fui integrante da primeira turma Lato Senso, de um curso de especialização do Cefide em 1988. E desde então, eu só posso dizer que é uma emoção poder propor agora, na condição de deputado estadual, também como representante da Educação Física, ao lado do Fernando Krelin, que também é professor, uma homenagem como esta a uma instituição que é orgulho dos catarinenses. A presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa, deputada Luciane Carminati, também participou da cerimônia e ocupou a tribuna para falar sobre a importância do Cefide para a sociedade catarinense. A primeira homenagem da noite foi para o curso de Educação Física, o primeiro a ser criado pelo Cefide. A placa foi entregue aos professores pioneiros do curso, Neuza Burigo e Vilmo Francisco Farias. Também foram homenageados o reitor da UDESC, Dilmar Barretta, o professor Celestino Saquete, reitor na época da inauguração do Cefide, e vários outros dirigentes do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, alguns deles em memória. O parlamento catarinense homenageou ainda vários órgãos públicos e organizações da sociedade civil que contribuíram, de alguma forma, para o desenvolvimento do centro universitário. A diretora-geral do Cefide, Suzana Matheus Pereira, falou em nome dos homenageados. O Cefide tem hoje um dos cursos mais procurados, os cursos mais procurados do Estado, tanto na educação física como na fisioterapia. Os nossos cursos estão entre os melhores do país, avaliados pelo MEC, e são também os mais procurados da UDESC. É um reconhecimento por todo o trabalho feito pelo Cefide, por esse investimento feito pelo Estado de Santa Catarina, e essa aposta do Estado na universidade, na universidade que é pública e gratuita, de qualidade, que a UDESC está prestando aos catarinenses. Então, é muito importante para nós esse reconhecimento por todo o serviço que a gente presta à comunidade. O Cefide tem mais de 10 mil atendimentos por ano na nossa clínica de fisioterapia, São 13 mil atendimentos nas nossas ações de extensão, todas de qualidade, e junto, integrando ensino, pesquisa e extensão. A UDESC montou uma exposição no hall do Palácio Barriga Verde, apresentando todas as realizações do Cefide, que no ano que vem, passa a contar com o primeiro curso de doutorado em fisioterapia do sul do país. Durante a sessão, a UDESC apresentou vídeos sobre o Cefide, integrantes da primeira turma do curso de Educação Física, que estiveram presentes, comemoraram a data. O reitor da UDESC agradeceu a homenagem feita pelo Parlamento catarinense. Estamos muito felizes com essa homenagem aqui do Parlamento catarinense. Acreditamos que o Cefide contribuiu muito para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, formando muitos profissionais, desde a área da Educação Física, bem como também da Fisioterapia. E os seus projetos, tanto de ensino quanto de pesquisa, são muito importantes agora para a sociedade catarinense. Legenda Adriana Zanotto